Novena de São José, Operário Senhor, que dissestes, comerás o pão com o suor do teu trabalho. Eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida, mas, Senhor, apesar da boa vontade de trabalhar, há tanto desemprego. Por isso, Senhor, o desemprego está causando problemas na família e na vida pessoal. Senhor, olhai pelos desempregados, por isso hoje estamos rezando por estes, cujos nomes apresentamos agora. Senhor, por intercessão de São José, Operário, fazei com que estas pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a vida. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde e carpinteiro. Tende piedade e compaixão dos desempregados, que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Iluminai o caminho para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós cremos, Senhor, naquela vossa palavra. Batei e a porta vos será aberta. Iluminai os desempregados para baterem na porta certa, que não recebam um não ou descaso, mas consigam a graça de um trabalho. Daí ânimo, Senhor, aos desempregados. Abri as portas de um emprego para estas pessoas. São José, Operário, intercedei pelos desempregados. Senhor, eu confio na vossa graça. Senhor, eu confio no vosso poder. Amém.